Olá pessoal tudo bem com vocês sejam bem vindos a mais um vídeo no canal da Jota na área com mais um vídeo top se a gente não vai se dar aquele dedo no like se inscrever no canal e se não se não é notificação se não for chique ok hoje vamos fazer um vídeo que eu devo ter feito com um parceiro meu GHZ e eu me esqueci de gravar onde então estou gravando hoje a gente vai fazer um vídeo vamos reagir ao vídeo do delegado da cunha falando sobre a operação que aconteceu no GHZ fora a polícia tipo que já teve lá frente ao acontecido sabe da verdade que aconteceu tudo demais como rolou tipo as pessoas de fora quando olham para aquilo sempre tem que dar sua opinião né sempre tem que dar opinião mesmo seja errada ou seja para influenciar as outras pessoas a pensar errado o que aconteceu a oferecer as pessoas a pensar bem no que aconteceu então hoje vamos dar uma analisada dá uma react sobre o vídeo do delegado da cunha fez sobre o assunto do ocorrido no jacarizinho então vamos ver esse vídeo aqui vamos dar nossa opinião sincera você tá aí para ver essa opinião então fica até o final deste vídeo aqui sentado no like se não for inscrito aqui você vai gostar eu espero que goste eu espero que a minha opinião também seja boa porque eu gostaria muito de falar sobre sobre o acontecido que aconteceu o acontecido que aconteceu ok né tá valendo mas ok vamos lá 3 2 1 bora ver isso aqui mais gente mais gente não siga no instagram pô ninguém na descrição do vídeo não siga no instagram e mais o que dá uma apoiada na minha vaguinha tá na descrição do vídeo também se quiser me apoiar tamo junto aí ok bora lá ver esse vídeo bem com vocês delegado da cunha bom é os meus seguidores hoje nós somos mais de 7 milhões de seguidores temos a graças a deus graças a vocês a maior rede social de operações policiais do brasil eu acho que já do mundo mas a galera que acompanha a gente tava me cobrando um posicionamento na qualidade de especialista em segurança pública sobre a operação bom pessoal tô dando uma um react com 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 base na opinião do aliás tô dando um react no vídeo do delegado da cunha porque eu não sou especialista em segurança pública então automaticamente eu não sei sobre partes técnicas como como funciona como funciona que com o vídeo do agente a reagir no final do vídeo a gente consegue formular uma opinião muito boa em vez de só chegar simplesmente dar uma opinião tá ligado a gente pode estar defendendo os bandidos tanto como para defender os policiais que sabendo que pode estar os policiais estarão errado mas também os bandidos também não estão certos tá ligado se quisessem paz não sei que eles e com certeza não estariam fazendo o que as atividades estão a fazer hoje ok então vamos ver esse vídeo aqui no final do vídeo a gente dá uma opinião sobre o assunto ok ação except que aconteceu nessa manhã na comunidade do jacarezinho no rio de janeiro bom antes eu vou dar a minha opinião exata o que eu achei do trabalho da polícia do rio de janeiro bem fundamentada técnica mas antes disso eu queria chamar vocês a reflexão junto comigo para analisar quatro títulos de quatro veículos de comunicação diferente diferentes que falam da operação except e eu queria que vocês pensassem eu quero eu tô aqui aqui para passar o máximo de informações para vocês entrando de segurança pública eu sempre afirmo que a gente tem uma dificuldade de análise das notícias na área da segurança e eu queria que vocês analisassem agora por favor todos vocês que estão vendo como é fácil manipular o título de uma matéria manipular é o primeiro termo de acordo com a sua convicção convicção que você já fez não ideológica gente convicção sobre o fato então quando eu olho aquele fato e tem uma convicção eu vou escrever de acordo com aquilo que eu concluí né e eu queria que vocês conseguissem enxergar também na minha humilde opinião o que é uma matéria isenta que está levando somente a informação tá então assim para quem não está sabendo está chegando agora hoje a polícia civil fez no rio de janeiro uma operação policial repetindo o nome operação except na comunidade de jacarezinho a operação segundo nota oficial tinha por objetivo desarticular o comando vermelho que a principal facção que domina região e que estava mais uma mais uma vez aliciando menores e crianças no tráfico inclusive ele aí também não né aí também não pô ainda por cima além de cometer o tipo de gafo ainda vai aliciar menor e tipo acho que deve ser a questão da república do brasil deve ser tipo como é que o moçambique que menor não vai para cadeia tá ligado não automaticamente eles podem aliciar menor para tipo transportar as drogas vender as drogas para quando serem pegos os menores aí não não vão na prisão que puta maluquice mano e a falamos sobre os caminhos de comunicação sabe o que acontece hoje em dia o mundo tá totalmente virado de ponta cabeça tipo tá virado do avesso o pessoal quando então quando o pessoal tipo posta uma matéria a pessoa tem consciência do que o título que tá escrever e aquele título é errado tá ligado eu tenho certeza que todo mundo é ser humano quando a gente a gente faz fazer uma coisa errada automaticamente aquele nosso instinto aqui nosso bom senso aqui nosso bom senso às vezes aparece tipo isso é errado mas você simplesmente faz porque você quer fazer tá ligado mas quando os cara coloca a matéria com certeza aparece tipo mano esse título não tá bom não tá bom mas os cara simplesmente faz por causa do que hype porque o pessoal de agora a pessoa quando você coloca tipo é júrias foi morto só não vai se interessar com aquela matéria mas eu coloco assim jovem preto que é cheio de merda foi morto e coloca lá ou por policiais ou por qualquer coisa assim o pessoal vai se interessar o que na matéria tá ligado mas o título não é nada não é nada bom para o que é para o leitor mas simplesmente já que o pessoal quer uma retenção do público e acaba o que é colocar no título um cara chamativo e automaticamente a pessoa acha que não lê o que o conteúdo não vê o conteúdo não sabe sobre o assunto acaba vendo aquele tipo de título aquele tipo de matéria e acaba tendo uma opinião errada sobre um determinado assunto então isso é bem é uma uma coisa bem controversa onde existe a mídia a grande mídia e tipo os policiais simplesmente os policiais apanham que é muita pedrada com a mídia por causa desse tipo de comportamento eles afirmam também dominando território e vendendo barracos tá ainda antes de eu entrar nos títulos das notícias eu quero passar mais uma informação para vocês rapidamente aqui estão os dados para eu não não errar bom foram é um policial foi morto com um tiro na cabeça é 24 suspeitos pessoal olha o termo técnico se eu não sei ainda o resultado da investigação 24 suspeitos não são nem 24 santos e nem são 24 vagabundos criminosos não dá para ter certeza então são 24 suspeitos se não fossem suspeitos não estariam em confronto com a polícia porque trabalhador de bem cidadão que não se enfia em nada raramente tá trocando tiro com a polícia armada é pô cidadão de bem tá preocupado em colocar comida na mesa pô tá preocupado em querer colocar comida na mesa tá preocupado em ir para o trabalho não tá preocupado em dar de fuzil na mão tá ligado ainda informações informações da operação então sei seis pessoas presas 16 pistolas automáticas uma submetralhadora e seis fuzis e 12 granadas e uma calibre 12 antes de eu entrar na questão das notícias não bom aí também é não a polícia do rio de janeiro apreendeu armamento para fazer uma guerra com seis fuzis doze dá para fazer uma chacina com estudo aí sério granadas uma submetralhadora se quiser dá para matar uns 50 60 policiais dá para matar cada carregador de fuzil tem 30 cartuchos eu não sei essa submetralhadora cada granada tem capacidade para matar pelo menos é um tem um raio de morte aí de 100% de efetividade de três metros enfim é o crime estava armado para uma guerra há só mais um detalhe eles sempre estão na região de cima eles têm um comandamento agora eles ficam na vantagem né quando na região de cima você fica na vantagem não tem como você se proteger ele fez toda a sua movimentação acaba dando tiro acho com certeza que o policial que tomou tiro na cabeça acho que o tiro veio de cima tá ligado como eu também fui vítima de cortes de títulos eu vou aproveitar os comentários dessa matéria para ensinar você ensinar vocês não ter muito errado desculpe mas acho que a mídia queria que o que o que que os policiais entrassem na favela com flores tá ligado que levassem guitarras fossem lá fazer uma fizesse uma festa em nome dos bandidos tipo please por favor que irão sair não funciona assim pô não funciona assim só os policiais só de entrar na favela sem arma sem nada já tomam bala mano então para abrir os olhos de vocês para análise de segurança pública e ver como é difícil para aqueles que se dizem especialistas primeira matéria veículo de comunicação Brasil de fato título da matéria operação excepts comissão de direitos humanos classifica como chacina operação no jacarezinho vou repetir o título vou repetir o título gente presta atenção comissão de direitos humanos classifica como chacina entre aspas operação no jacarezinho bom chacina é um termo extremamente técnico que na minha humilde opinião só pode ser afirmado depois de concluído uma investigação você não pode afirmar quando os criminosos quando criminosos chega um local mas tipo chacina seria se os policiais chegassem já chegassem das tiro para todo mundo sem os cara revidar tá ligado eu acredito eu que os policiais não dá um tiro antes do que antes de receber tiro porque normalmente devem se proteger não vou aceitar mesmo se eu não fosse policial não aceito que tipo alguém me bata sem que eu revidar tá ligado tipo é meu instinto automaticamente os policiais também não são de ferro tá ligado se eles recebem tiro automaticamente vão querer o que revidar vão querer o que se proteger e nessa proteção querer se proteger acabam tipo ferindo pessoas então chacina seria assim os policiais entrassem simplesmente a parte que sentiu-se ofendida sentiu-se atacada não revidasse aí seria chacina eu acho o termo deveria ser mais técnico seria mais um título mais legal em vez de usar o termo chacina tá ligado executa uma série de pessoas a exemplo da candelária no rio de janeiro quem não lembra da candelária aquilo é uma chacina quando a polícia está em operação e várias pessoas vêm em confronto contra a polícia e a polícia se defende e você tem resultado morte é basicamente nós temos suspeitos que cabe uma investigação minha análise é técnica vou voltar no título dessa matéria só tô analisando de novo hein comissão de direitos humanos classifica como chacina operação do jacarezinho comissão de direitos humanos da onde a impressão que eu tenho ao ler a matéria é que a onu em nova iorque já está analisando o trabalho da polícia do rio e aí quando a gente vai no texto da matéria o que que o jornalista fez é primeiro parágrafo ele fala da operação no segundo parágrafo ele fala assim ó em entrevista ao brasil de fato Mônica Cunha do PSOL coordenadora da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa do rio classificou como uma chacina a operação policial quando eu entrei no texto eu descobri que não foi a onu eu descobri que foi a coordenadora com todo respeito a coordenadora da comissão de direitos humanos da assembleia legislativa do rio alerje que fez essa classificação de chacina o louco né enfim primeira notícia tá seis presos 16 pistolas uma submeteradora seis fuzis e duas granadas bom será que quem fez esse título de notícia queria direcionar vocês para algum lugar repetindo brasil de fato é o veículo de comunicação na internet segundo veículo de comunicação analisado veículo internacional famosíssimo com maior respeito é o país nem é um veículo brasileiro nem é um veículo brasileiro enfim mas o é o país ele coloca o título assim ó título vamos aprender eu tô falando isso porque eu já sofri muito corte na internet fazem o corte de uma fala minha colocam um título e querem descredenciar a nossa opinião segundo título operação policial mata 25 pessoas jacarezinho em segunda maior chacina da história acabei de falar chacina é um termo técnico enquanto você não tem uma conclusão da investigação você tem suspeitas então né é o é o país ele imediatamente ele já dá uma uma direcionamento na minha opinião aí na foto quem quiser buscar aí ó busca vocês aí ó na foto tem os policiais conduzindo os corpos com luvas mochilas equipamento dentro de um cenário de guerra no texto o jornalista afirma que é policiais civis carregam um corpo de uma pessoa morta em uma operação desconstituindo local do crime gente numa operação desse porte é um cenário de guerra que você não sabe se vai voltar para casa você não sabe se vai beijar teu filho à noite né e os corpos não sei numa guerra quando caem muitas vezes você tem que retirar e quem tá retirando ainda tá de luva com toda cautela mas o título da matéria e esse comentário também eles já tem uma opinião bem informada eu quero que vocês vejam como é que eu consigo só com o título fazer com que a pessoa nem lê a matéria se eu quiser na maldade né é igual corte da internet pra quem gosta de fazer mas todo mundo sabe fazer corte hein gente terceira notícia vamos lá analisem jacarezinho o que se sabe sobre operação policial que deixou ao menos 25 mortos antes de eu entrar no texto antes a fonte bbc news brasil bbc news brasil repetindo primeira fonte que eu passei primeira fonte que eu passei brasil de fato segunda fonte é o país terceira fonte bbc jacarezinho o que se sabe sobre operação ação policial que deixou ao menos 25 mortos bom meu ponto de vista é um título que não define 25 mortos o título não fala se são se foi uma chacina não fala que os policiais executaram o título não fala se foi suspeito e enfim ele se posiciona mas ele fala a palavra mortos ação policial causou 25 mortos gente são 25 são 25 mortos sendo que uma policial então por esse título a ação policial matou inclusive policial aí fica mas na minha opinião vocês vão fazer agora eu tô aqui só 25 mortos 25 que 25 25 anjos 25 discípulos de deus aí já questão tá ligado eu vou passar a bola tá e último título que eu gostei também gostei para análise para a gente ver tudo isso é a mesma notícia veículo o dia na internet alta letalidade de operação no jacarezinho divide opiniões de especialistas em segurança pública vocês vão vocês tirem suas conclusões de quem tá querendo levar a informação e quem tá querendo influenciar ou conduzir o público a tomar uma decisão precipitada antes da decisão técnica ó é de novo hein de novo primeiro veículo eu vou ser insistente mas eu quero que vocês pensem nos títulos vou bater de novo primeiro veículo comissão de direitos humanos classifica como chacina operação no jacarezinho Brasil de fato mesma notícia segundo veículo mesma notícia operação eu país operação policial mata 25 no jacarezinho em segunda maior chacina da história do rio não precisa nem investigar né que a o é o país resolveu o problema eu queria ver se alguém do é o país ia subir para tomar lá bom terceira jacarezinho dois pontos aí dá o que se sabe a operação policial que deixou ao menos 25 mortos é claro é claro que não vai né é fácil falar tipo se você não tava lá né é fácil tipo falar quando você não tava lá agora quero ver você ir pra lá aí não ninguém vai último veículo o dia que eu vou dar a minha opinião como especialista que eu vou dar ela fundamentada agora eu queria que vocês analisassem na nosso trabalho na segurança pública como com um título eu consigo facilmente direcionar um julgamento que não seja um julgamento judicial mas o julgamento social ele acontece muito antes do julgamento judicial é bem fácil a sociedade as pessoas com a internet definem a a isso elas já julgam tá e e vocês veram aí que se vocês em ver não se não fiquem na primeira notícia pesquisem quando vocês verem um corte na internet olhem o contexto olhem todo o contexto não sejam manipulados meus seguidores sejam pensantes inteligentes e críticos politizados e civilizados bom minha opinião vamos lá o rio de janeiro é feito por morros só de você subir o morro e se você tiver com um fuzil embaixo do morro e o cara tiver em cima do morro com 38 seis tiros já tá meio difícil pra você porque ele tem uma situação chamada comandamento ele te vê ele atira de cima pra baixo você cansa pra subir o morro você carrega equipamento então pra quem não sabe nas guerras as posições de defesa são sempre nas montanhas e nos morros pra que a tropa que tá atacando tem a maior dificuldade de subir então no rio de janeiro a polícia polícia valente polícia do rio de janeiro sempre tá subindo morro e começando a tomar tiro antes de começar o trabalho tá segundo a questão eu acabo me entrando numa numa controversão sobre aquela matéria que diz que chacina tá ligado mano se fosse chacina tipo irrita porra mano é incrível eu tô falando é tipo a pessoa que escreveu sabe sabe que tá errado só que quer hype quer o que quer leitores que ela tem que atrair pessoas para o que para ver só que o que acontece isso não acaba atraindo pessoas para ler a matéria acaba o que é influenciado no julgamento de todo o pessoal que vem aquele título a pessoa vê e fala nossa provavelmente os policiais fizeram era mas não tava lá para ver o que aconteceu não tava lá não pesquisou simplesmente ouviu um título chacina com certeza vai ser influenciado né nem eu quando quando eu tava ver sobre a opressão de eu tava falando nossa realmente os policiais mataram 24 pessoas mesmo aí eu fui pesquisar fui ver a fundo e fui ver que não foi basicamente isso aconteceu foi uma trocação de tiro só que os policiais levaram melhor porque eles têm um preparo para isso se fosse cidadãos de bens não estariam trocando tiro com os policiais não estariam não estariam se realmente os caras quisessem paz nas favelas ou no chacarezinho não estariam fazendo esse tipo de atividade estariam aí cada um fazendo existe tanta parada para fazer no mundo tanta coisa tanto tipo jovens para empreender o mundo precisa de jovens empreendedores precisa de mais pessoas de bens tá ligado o mundo era se corromper demais precisava mais pessoas de bens e simplesmente ai cara mano é incrível mano como as pessoas às vezes pensam eu não defendo os policiais tanto como também nunca vou defender um bandido porque acontece há dias atrás saiu uma matéria também no brasil sobre um cara que pediu para um traficante dizer abaixa o volume do do som porque minha filha tá dormindo e o cara perdeu a vida só por falar isso só por pedir o bandido para baixar o volume do som porque a filha tava dormindo tá ligado ele deixou a esposa e a filha a mercê da situação a mercê da vida porque ele só simplesmente foi um pai e quis deixar a filha descansar em paz os caras estavam dando volume alto e ele perdeu a vida por isso e você acha que eu vou defender esse tipo de pessoa eu não tô doido pô então que eu analiso como especialista em segurança o que tinha do outro lado houve um confronto houve é do outro lado foram localizados é seis suspeitos não seis pessoas presas foram localizados 16 buquês de flores não claro não 16 pistolas não eram 16 buquês de flores se tivesse a vender buquê de flor também compraria pô também quero presentear minha namorada aí é foda né uma uma orquídea não uma submetralhadora ao invés de vamos fazer uma analogia ao invés de 16 rosas eram 16 pistolas ao invés de uma orquídea lindona que nessa azul aqui que eu gosto era uma submetralhadora a ao invés de vamos colocar aí vai seis girassóis tinham seis fuzis ao invés de uma caixa com 12 bombons de chocolate tinham 12 granadas capazes de matar um número indeterminado de pessoas a e uma calibre 12 de brinde então assim a operação except na operação except a polícia a polícia a prendeu além dos 24 suspeitos porque será né 16 pistolas uma submetralhadora seis fuzis 12 granadas uma 12 não eram 16 rosas nada disso então assim gente é o que que acontece quando você se defronta com uma situação dessa como é que eu vou subir o morro tomando tiro e não vou me defender tá segunda questão que eu chamo a atenção de vocês aquele ponto esse ponto é um ponto dominado pelo crime organizado dominado pelo comando vermelho comando vermelho é das facções mais antigas do brasil uma facção inescrupulosa tá então assim a minha opinião a respeito do fato é a seguinte é eu dou o meu total apoio à polícia do rio de janeiro é sou fã do trabalho da polícia do rio de janeiro se alguma vez alguém entendeu qualquer coisa diferente disso tava redondamente errado porque eu sei a dificuldade de trabalhar contra criminosos armados numa posição de comandamento e até que a perícia prove o contrário eu acredito na nota oficial absolutamente na nota oficial da polícia do rio de janeiro em que nós temos 24 resistentes a ação policial mortos todo esse armamento apreendido mais seis presos o meu apoio total para a polícia do rio de janeiro e se não for pra estar do lado da polícia que seja comprovado mediante perícia que esses pais de família que foram lá peitar esse armamento todo erraram tá bom parabéns a todos e gente não analisem as coisas sem contexto tá essa é isso aí não analisem as coisas sem contexto já é sua opinião como especialista mas ok vamos aqui vamos dar minha opinião acho que eu dei um parecer sobre o que eu acho ao longo do vídeo mas ok vamos esclarecer mais um bocado eu apoio a polícia mas tem vezes que a polícia era bastante são seres humanos como nós e eram e continuam errando na mesma tecla mas nesse tipo de situação com certeza a polícia não deu o tiro primeiro se a polícia revidou e pessoas morreram é porque existiu quem iniciou e com certeza não foi a polícia o que acontece o policial sai quando vai trabalhar sai com arma por exemplo como funciona aqui no meu país aqui em moçambique que não é lá sete maravilhas ok o policial quando sai com a arma ele preenche uma parada quantas balas tem e tudo mais e quando volta do seu serviço as suas atividades que fez preenche se utilizou a arma se fez o que se caso tenha utilizado a arma foi para que fim se machucou alguém e tudo mais então com certeza que o policial pode perder emprego e pode perder o sustento da sua família só por disparar uma bala sem o que sem justa causa então se eles dispararam e com certeza consequente isso machucaram mataram pessoas e um policial morto é porque alguém iniciou a disparar certo então o que acontece quando são os caras que foram mortos foram ser eram cidadores de bens a gente tem vários sítios que tem pessoas que tem se fossem cidadores de bens estariam vendendo estariam vendendo coisas na rua estaria no emprego estaria no serviço eram em vários setores se empregaram para fazer atividades certas e com certeza que o policial não viria você de boas na sua banquinha vendendo uma parada ou no seu setor de trabalho no seu escritório vir trocar tiro contigo né com certeza não ia fazer isso então existem pessoas que queriam que os policiais fossem fossem pós-acarecidinhos com buquete de flores como o delegado da cunha disse tenta um dia vestir um equipamento uma farda de de o que de policial e tudo mais e sobe lá de buquete de flores se você sair vivo já é boa atividade boa cena mas ok foi basicamente isso o vídeo está muito longo 30 minutos de vídeo bruto então 34 minutos de vídeo bruto vamos ver o que a gente faz deixa o seu like e subscreva-se no canal assina o sininho das notificações para não perder vídeo aqui no canal se você gostou do vídeo já sabe o que é subscreva-se aqui Júlio STJ é o meu Instagram me apoiando na minha vequinha se quiser me apoiar se não for inscrito inscreva-se tamo junto até o próximo vídeo deixa a sua opinião sincera aqui deixa a sugestão de um vídeo que a gente possa fazer uma análise da nossa opinião aqui ok tamo junto até a próxima tchau